Novo herói Alessi chegando no Honor of Kings, sim, confirmado! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e muito mais sobre esse novo herói que vai chegar no Kings Rift. Eu sou o Vitor do Canal de Trisando e bora lá pra mais um vídeo! Novo herói chegando no Honor of Kings, tá? Acabaram de postar aqui, ó, de quem que é essa mascarazinha? De quem que é essa mascarazinha? Só quem acompanha o walk chinês vai saber, de quem que é essa mascarazinha? Hein? Me falem aí, de quem que é essa mascarazinha? Essa bela máscara? Ah! Muito obrigado por me seguir. Wes Lopes. Hein? Shinigami. This is a Balispa. E Balis, chate, que bali. Aqui, ó, você vem aqui no Yotoba? This Mestre Luban. Que Mestre Luban, pô. Você vem aqui no Yotoba? Aqui Yotoba, você falou assim, ó. Olha a máscara azul da dele aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Alessio, chate! Alessio! Diz, acho que é xixi. Alessio! SS, Ben of Man. This pode mostrar onde vê o top rank de heróis do servidor. No caso, o rank de melhores jogadores por heróis. Alessio, chate! O Alessio está chegando no Ono Off. Essa mascarazinha é dele, pô! Diz, KPR LH Apto. Essa mascarazinha é dele, pô! Acabaram de postar, tá? Acabaram de postar. Diz, que gostoso ele de máscara. Acabaram de postar, ó. Agora é com você, tá? Você agora é o Falcão Rubro, com um milagre flutuando no oceano, na Vênia. Nunca faltam histórias heróicas. Um novo capitão escolhido para proteger a cidade. Por trás da máscara, a lenda continua. E eu falei, hein? É, e quando eu falei... Ah, eu postei um vídeo aqui no canal falando, mas o Alessio vai chegar no Oc. Os caras... Não tinha só uma partinha. Tá aqui, pô. Tá aqui. Alessio, novo herói do Honor of Kings. Para quem não conhece, ele é um ADC. É novo, tá? Ele não tinha no beta. Não tinha novo herói. Não tinha no beta. Tá? O primeiro herói que não tinha no beta, que vai ser lançado no Honor of Kings. Aí temos que ver quando que ele pode chegar, né? É, normalmente, os heróis costumam chegar sexta-feira. Ficam disponíveis para a gente, né? Então, podemos imaginar que ele deve entrar no jogo aí entre dia 19, 20 e 21. Ele deve... Ele deve ficar disponível. Se já estão anunciando agora, né? Novo herói. Ah, nunca jogou. Sei lá que ele ganha mais que o Metal Slug. Ele é parceria com o Metal Slug, né? Eu acho que eles chegam... Eu acho que eles chegam semana que vem, pô. Porque não faz sentido eles terem divulgado agora para chegar daqui duas semanas, sabe? Todo herói que eles divulgam na semana anterior vai chegar na próxima semana. Vamos ver, vamos ver. O Alessio está chegando aqui para o Honor of Kings. Caso você não conhece esse herói no card acima aí desse vídeo, vai ter um videozinho mostrando tudo sobre esse herói novo Alessio, tá? E esse vídeo foi gravado na live. Então, deixa o seu like se você não deixou. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Tamo junto e eu fui. Tchau! Tchau!